Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital o novo cartão Credicar 1 Credicar lançou uma nova modalidade de cartão internacional Visa Platinum é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco e de lá eu consegui os melhores cartões do banco Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal um grande abraço Gente, o Credicar 1 foi lançado oficialmente às 9h45, às 10h da manhã para a imprensa e para todos os internautas ligados ao YouTube do Credicar 1 e a imprensa, nós participamos do lançamento tivemos a oportunidade de fazer perguntas para o pessoal do Credicar 1 e aí nós tivemos várias perguntas e a imprensa da Credicar mandou as notas referente à conta digital ao novo cartão Credicar 1 para quem é, como que vai ser e os cartões personalizados que vocês poderão adquirir junto à conta digital Credicar 1 até negativado no SPC vai poder solicitar uma conta digital Credicar 1 a nova conta digital também da Credicar e o seu mais novo cartão Credicar 1 Vamos então saber um pouquinho sobre o cartão e depois vamos saber um pouquinho sobre a conta digital A Credicar anuncia nesta quinta-feira dia 12 uma série de lançamentos que colocam a marca em uma nova arena a de tecnologia para soluções de pagamentos um dos marcos desta nova fase é o lançamento de uma plataforma tecnológica que vai expandir a atuação da Credicar no mercado Desenvolvida lado a lado com seus clientes a plataforma possibilitará a marca oferecer uma experiência de pagamento mais completa com uma conta já habilitada para transferências gratuitas via Pix e um novo cartão além do novo modelo de acesso ao crédito mais amplo e acessível com foco em inclusão e orientação financeira Veja como que ficou então o Credicar nesta nova fase O Credicar 0, esse cartão branco Mastercard que vocês estão vendo nasceu em 2017 o lançamento Credicar 0 Logo mais, em 2018, mudaram, reformularam o cartão esse cartão era um cartão básico só era aceito no Brasil depois mudaram a versão para esse novo modelo em 2018 lançando então o cartão internacional Mastercard em conjunto lançaram em 2018 ainda um cartão para segmento de alta renda o Credicar Mastercard Black totalmente inovador para uma marca de contas digitais que é o Credicar e depois em 2019 fizeram um novo lançamento tiraram a versão internacional e lançaram então a versão Credicar Mastercard Platinum esse seria então o novo modelo do cartão com a tecnologia da Mastercard Contactless por aproximação fizeram uma parceria também com a Ubisoft e lançaram o Credicar Visa Platinum AssisCred que foi um lançamento onde tiveram a participação dos internautas fizeram uma pesquisa onde o cliente escolheu então essa versão Visa Platinum com esse modelo do AssisCred e depois quem escolheu também o modelo do cartão logicamente foi a internet o pessoal votou e escolheram então esse cartão aí Visa com a tecnologia Contactless por aproximação Visa Platinum com todos os benefícios que a Visa tem depois chegar em 2020 com mais de um milhão de clientes na conta desses cartões da Credicar e então lançaram o cartão Visa Platinum Beta onde também os seus clientes faziam parte do sistema Beta e eles mesmos davam dicas e orientações para a Credicar para criar um novo modelo do aplicativo e também o novo cartão que logo mais seria lançado o Visa Platinum Beta foi um sistema que eles criaram em conjunto com os seus clientes para o novo lançamento também do novo cartão o novo aplicativo transformará a Credicar então num sistema como se fosse o Open Bank dará mais informações a Credicar para que ela se conecte com outras APIs nasce então o novo aplicativo Credicar On e aí os clientes que já são clientes Beta foram transformados para o Credicar On e os novos clientes podem solicitar o cartão através do aplicativo ou do site da Credicar e se você é um cliente antigo do modelo antigo do aplicativo você também pode solicitar o novo cartão Credicar On que também levará você para o novo aplicativo da Credicar você não precisa mais esperar chegar o cartão em casa para poder usar o cartão foi aprovado no novo aplicativo da Credicar com o cartão Credicar On você já pode fazer compras antes mesmo do cartão chegar e aí vocês estão vendo as mensagens as frases dos clientes que participaram desta comunidade alguns dos clientes que participaram fazendo críticas elogiando e dando sugestões para o Credicar reformular o novo aplicativo o sistema Beta trazendo então o novo aplicativo Credicar e o novo cartão Credicar On portanto nasce esse cartão azul bonito com duas cores aí que estão vendo o Credicar Azul seu novo cartão Credicar On benefício já disponível em novembro o cartão não terá anuidade para sempre zero anuidade para sempre nova experiência do aplicativo Credicar On descontos em mais de 40 parceiros de lojas de benefícios comunidade Beta maior transparência na concessão de crédito são as novidades para 2020 e agora nós vamos conhecer a tecnologia Credicar a Credicar é para todo mundo a nova conta já nascerá com a possibilidade de transferências via Pix Pix é para todo mundo exatamente isso você vai poder solicitar a abertura da conta Credicar fazer pagamento transferências TED fazer investimentos exatamente isso você vai poder fazer investimento na conta digital da Credicar em parceria com a Serasa você vai participar de um joguinho um joguinho virtual onde vai orientar você a entrar no jogo e conseguir fazer com que você acerte aí os pagamentos que você tem com as instituições financeiras com desconto ou não através do Credicar nova conta digital e aí imagine da seguinte forma a Credicar ela encontra algumas dificuldades para liberar um crédito para você mas aí o Serasa informa que se você pagar tal conta tal dia você terá aí a possibilidade de ter crédito com o Credicar que é uma parceria da Credicar com o Serasa e aí o Credicar te oferece por exemplo o seguinte olha vou conseguir dar para você um limite de 300 reais que é o limite mínimo para os clientes que tem dificuldade de ter o cartão da Credicar no entanto se você fizer um investimento na Credicar esse investimento vai ser incorporado ao seu limite de 300 reais então funcionará desta forma você terá um limite de 300 reais da Credicar caso seja aprovado nesse limite devido a situação que você vem passando eles não iriam liberar e acaba que vai liberar para você então 300 reais devido ao seu score não está tão legal e tal vai liberar 300 e aí você pega e aplica 2 mil reais ou mais ou qualquer valor que você queira junto à conta digital da Credicar então você investiu 2 mil reais com mais 300 o seu limite do cartão passa a ser 2 mil e 300 tá certo? e aí você vai poder usar da forma que você quiser parcelar comprar fora do Brasil e no Brasil do jeito que você quiser no entanto lembrando que o limite de investimento é o limite que contempla o limite do seu cartão se você usar o limite exemplo 2.300 esse valor fica bloqueado até que você quite a fatura do cartão tá certo? agora os 300 reais que você tem ele é disponível para você usar da forma que você quiser e não bloqueia nada que é o limite que a Credicar deu para você além disso a Credicar além da Ubisoft também fechou parceria com a Universal mais personalização mais escolha são muitas opções para você escolher vai ser lançado um cartão do Minions exatamente isso terá o cartão Minions parceria com a Universal Visa e Credicar terá também o cartão Visa Shrek pois é parceria também com a Universal o cartão Credicar e para 2021 vem mais novidade spoiler vamos ampliar formas de pagamentos novas funcionalidades na conta da Credicar você poderá fazer pagamentos saque recarga de celular totalmente digital na conta da Credicar conta de pagamentos Credicar e você também vai ampliar as formas de pagamentos junto às carteiras digitais Apple Pay Google Pay Samsung Pay tudo pelo Credicar exatamente isso mais de 60 milhões brasileiros não estão com as contas em dia segundo o Serasa e por isso a Credicar irá facilitar o acesso ao crédito para esse público que é muito difícil de ter crédito devido a situação que eles se encontram Serasa junto com a Credicar irá fazer um joguinho dando orientação financeira como eu expliquei para vocês nesse mesmo formato que você está vendo aí passo 1, passo 2, passo 3 e orientação financeira feita pela Serasa nome limpo o jogo começa com dicas como organizar suas vidas financeiras orientação financeira desafio cumpra as nossas missões usando a sua conta Credicar orientação financeira missão cumprida quem vencer o jogo vai receber seu primeiro Credicar você terá um limite por investimento prefere avançar três casas temos a solução faça um investimento na sua conta Credicar e te damos um cartão Credicar compatível com o valor depositado conseguiu o meu cartão e agora pague sempre as faturas em dia continue com o nome limpo e as finanças em ordem assim você pode receber aumento de limite a cada três meses ou seja você terá uma renovação uma avaliação de crédito a cada três meses pela nova conta digital da Credicar junto ao aplicativo Credicar você também terá o iPhone para sempre já temos um vídeo no canal explicando essa mecânica de ter um iPhone para sempre junto às contas do grupo Itaú Univan você terá mais poder de benefícios de escolhas junto a essas lojas Renner lojas americanas Ering Netchoice Droga Raya Carrefour Marisa e muito mais são muitas lojas participando do programa do novo Credicar você poderá solicitar o cartão Credicar através do www.credicar.com.br ou através do aplicativo que você vai baixar aí na Play Store do seu aplicativo tá certo? o cartão é totalmente grátis sem anuidade terá um programa de cashback onde tudo que você comprar 1% volta em cashback para você exatamente isso para o cartão Credicar On o novo cartão Visa Platinum ele traz todos os benefícios que a Visa tem junto ao cartão Visa Platinum e você pode conferir os benefícios junto ao site www.visa.com.br também e acessar meus benefícios junto ao cartão Visa Platinum portanto tá aí para vocês a novidade conta digital cartão sem anuidade conta grátis benefícios exclusivos cashback novos cartões personagens universal também a SisCred volta com tudo junto a nova conta novo cartão novos benefícios Credicar On aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para todos nossos amigos inscritos do canal a todos nossos membros iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus fiquem com Deus eu espero que vocês